que fica a cerca de 80 quilômetros de Santiago, vou ser ligado nas emoções do sul-americano e mais uma vez vamos torcer pela seleção brasileira, o Brasil teve uma estreia apenas razoável o Brasil para muitos sentiu o peso da estreia, é um time bastante jovem o Brasil contando com o talento de Rodrigo, que é um menino que acabou de fazer 18 anos fez 18 anos há cerca de duas semanas, o Brasil tem excelentes jogadores não tem por exemplo o Vinícius Júnior, não tem Paulinho o Brasil conta com o talento de jovens jogadores para conseguir a sua classificação os três primeiros colocados do grupo, se classificam e o Brasil joga contra a líder Venezuela suas emoções do sul-americano para você, ao vivo no Sport TV e nós vamos agora ao campo, vamos ao estádio com o repórter Thiago Crespo boa noite Crespo tudo bem Luiz, um abraço para você começam as emoções de Brasil e Venezuela, vamos juntos por enquanto 0x0, Cáceres Júnior tem cruzamento, toque de cabeça no canto no início do jogo contra a Venezuela já vem perdimento, o Brasil quase levou um gol assim mais uma vez trabalha bem o Brasil, Igor, Rodrigo para o gol 10 minutos, Thailin com o jogador do Flamengo para a seleção da Venezuela mais uma vez, Boninho, o cruzamento é para o Hurtado Hurtado furou, hein 0x0, Brasil, 0x0, Venezuela, Rodrigo na cobrança Emerson perde, tem cruzamento, bola fechada, o desvio de cabeça, a bola cruza a pequena área fica reclamando aí o goleiro Rodrigo faz o cruzamento, a bola passa o Brasil trabalha no talento de Rodrigo, toque para dentro passou por todo mundo os atacantes entre as linhas olha aí, Lincoln dominou na pequena área a sobra pode ficar com ele, Lincoln caiu Cipriano, vale o lance Banco Brasileiro pediu um pênalti no Lincoln Cadinho deu uma sinalizada aqui olha a jogada da Venezuela, o chute por baixo, defesaça Felipe tirou grande defesa do goleiro do Grêmio o primeiro grande lance da partida, momento de real perigo no jogo entrou rasa aqui para o Rodrigo Marcos Antônio, ótima bola para o Rodrigo ficou cara a cara, o Rodrigo bateu para o gol GOOOOOOOL É do Brasil Rodrigo ele foi muito bem lançado nas costas da marcação na primeira boa chance da seleção brasileira saiu o gol Rodrigo é gol do Brasil 1 Brasil 0 Bom ninja tem cruzamento bola fechada olha o Hurtado brigando bola fica com o Felipe soltou o goleiro do Grêmio ele perde uma falta Cáceres na cobrança vamos ver quem bate bola desvia na barreira escanteio para a Venezuela são os últimos instantes Ouzes na frente do Lincoln tira Igor vem para a entrada da grande área olha o cruzamento bola na segunda trave Ricardinho torcedor venezuelano tenta empurrar o time o Brasil tentando um segundo gol lançamento forte demais bola fechada demais para o Valse bola tocada por baixo Cáceres domina dentro da grande área tenta o giro Cáceres Marcos tirou Hurtado na briga com o Valse ganha o centroavante Hurtado ajeitou driblou, perdeu o ângulo conseguiu o toque para trás Boninho já toca na direita Ramos e a entrada pesada do Marquinhos Cipriano amarelo para Cipriano vem no grito da torcida a seleção da Venezuela Sosa, o cruzamento que bonito o giro do Sosa vem para a entrada da grande área ainda ele pediu a devolução bola trabalhada Sosa divide defendeu o Felipe no primeiro lance do Palmezano pelo meio na tabela com o Sosa fica sentindo agora o goleiro do Grêmio olha só giro de canhoto de quem sabe Cardinho já girou muito assim bola para o Palmezano primeira jogada ali do DT ele já caiu bateu para o gol empurra a sua seleção Sosa cruzamento bola fechada tentando aqui o Macum Sosa na cobrança escanteio para a Venezuela a Venezuela tenta uma pressão bola fechada bola na segunda trave uma chance clara quem sabe aí a bola vem tocada para o Rodrigo bateu para o gol gol é do Brasil Rodrigo de novo o Ricardinho pediu o gol Rodrigo atendeu é o segundo do Brasil é o segundo dele Rodrigo sai para a festa mais uma vez para você curtir de novo Sosa no meio da barreira gol é da Venezuela Sosa diminui faz o primeiro Dudamel está apontando que falta